E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá, amiga, olá, amigo. Muita nevolosidade em todo o litoral e no sul do estado da divisa do Paraná. É frente fria que vem por aí e já determinou durante a madrugada e neste amanhecer chuvas em alguns pontos do oeste de São Paulo, entre o Vale do Paranapanema, Presidente Prudente, em direção a Amarilha, Lins, Ourinhos. E isso vai acontecer com maior frequência durante a tarde, porque lá vai ter períodos de melhoria e elevação da temperatura até 34 a 35 graus durante a tarde. Ventos fortes durante o dia por todo o estado de São Paulo. Baixa pressão atmosférica no Paraguai, joga ventos e nevolosidade na atmosfera, umidade aumenta em São Paulo e vem água por aí, principalmente amanhã. Já no litoral, água a qualquer momento na divisa do Paraná. E subindo durante a tarde, principalmente à noite, ao longo do litoral. Muda o tempo. Temperaturas no litoral, 25, 26 graus, caem um pouco hoje. Amanhã ficam nessa marca e na capital de 35, ontem cai para 28 graus. Tempo muda principalmente amanhã. Hoje muita variação e pode chover isoladamente à tarde por várias regiões. Ventos fortes, hein? Segura aí. Um abraço a todos. Um abraço a todos.